Como manter a sua caldeira? Grau de dificuldade? Um martelo. Para se manter eficiente a sua instalação de aquecimento central, precisa de monitorização regular. Se a manutenção técnica é serviço para um profissional, você pode ainda assim participar amplamente na manutenção regular. Para uma instalação antiga e mal conservada, precisará de um desumidificador, um inibidor de corrosão e, possivelmente, um produto de colmatagem. Basta ter uma chave de fendas, chave inglesa, funil e extremidade do tubo de mangueira de rega. Previra-se com um par de luvas de proteção estanques. Além dos pequenos gurgulejos nos radiadores, a presença de ar no circuito de aquecimento pode ser verificada, pela queda de pressão no manómetro de controle da caldeira. Para purgar o sistema, primeiro pare a caldeira e depois adicione água ao circuito para elevar o manómetro até à pressão de operação, por exemplo, 1,5 e 2 bar. Chegando à pressão de operação, feche a torneira da água. Verifique em todas as salas se as suas torneiras estão totalmente abertas para permitir uma passagem livre da água. O sangramento começa no radiador colocado o mais alto e mais distante possível da caldeira. Segundo o modelo, o parafuso de purgar aciona-se com chave, chave de fendas ou à mão. Após a purgadear de todos os radiadores da instalação, abre a água para a caldeira para reabastecer a pressão. Uma queda na eficiência do radiador geralmente traduz-se numa acumulação de lodo no circuito para limpar, para a caldeira e deixa a água descer até à temperatura ambiente. Depois, drena o circuito de cerca de 10 litros através de um ponto baixo do circuito ou diretamente na válvula de drenagem da caldeira. Escolha o radiador localizado no topo da instalação e desmonte o corpo do bujão de drenagem. Cuidado com a direção da rosca, por vezes invertida. Despeje o líquido de tratamento e remonte o corpo do bujão de drenagem do radiador, de preferência com uma junta nova. Ao remontar, comece por a parafusar à mão para não danificar as roscas e depois com a chave inglesa ou melhor ainda, com uma chave de plástico específica. Volte à caldeira para completar o circuito de água porque cuidadosamente e, em seguida, liga o aquecimento. Deixe a caldeira funcionar durante pelo menos 3 semanas para dar ao produto tempo de agir e soltar o lodo. Em seguida, desliga o aquecimento e executa uma drenagem completa da instalação pelo seu ponto baixo. Após a drenagem, enche o circuito novamente, liga a caldeira durante 2 a 3 horas para enxaguar e drenar outra vez. Para evitar novas formações, é necessário um tratamento. O produto é introduzido segundo o mesmo princípio, pelo orifício de sangramento do radiador mais alto. Depois, a instalação é purgada e colocada de novo em serviço. A dose do inibidor de corrosão é em função do volume total de água no seu circuito, muitas vezes convertido para o número médio de radiadores nas fichas do produto. Ainda que a visita anual de um profissional continue a ser essencial para a manutenção do queimador, dos ajustes e da limpeza da chaminé, você poderá ser de grande contributo para manter o seu sistema de aquecimento ao melhor nidal. Do que o destino fazor da chaminé? Do que o destino fazor da chaminé? Legenda Adriana Zanotto